E agora, atenção, atenção, muita atenção! Vamos para a bomba do Emetério, zona norte do Recife. Lá um jovem foi detido após tentar roubar o celular de um menino de apenas 4 anos de idade. 4 aninhos! A mãe do menino chegou na hora e impediu que o aparelho fosse levado. Acompanhe. Tudo aconteceu no início da noite na frente da casa onde o menino mora com os pais que fica na bomba do Emetério. Na zona norte do Recife, o garotinho estava sentado na calçada jogando no celular quando o suspeito se aproximou e tentou pegar o aparelho. A sorte foi a mãe, que apareceu bem nesse momento e conseguiu impedir a ação do jovem. Disse para ele, ou se vai pegar o celular do meu menino, eu fui e peguei. Aí eu fui atrás dele, ainda ficou discutindo comigo. Foi quando meu esposo chegou, ele saiu nas carreiras. Aí foi na hora que ele correu atrás dele, mas nunca chegou a pegar ele porque ele fugiu pelo fundo de uma casa do lado. O que chamou a atenção é que o rapaz, ele tentou furtar o celular do seu filho que tem apenas 4 anos de idade. 4 anos. Aí eu subi para o Zé do Pinho, deixei meu menino com a minha mãe. Quando eu voltei, a gente se encontrou com ele novamente. Aí ele ainda ficou debochando com um negócio como se fosse um pau, uma faca. Ele estava com um negócio na mão, fazendo o mesmo assim para o lado da gente. Ameaçando a senhora e o seu esforço? Foi. Ameaçou. A polícia militar foi acionada e uma equipe do 11º Batalhão seguiu até o local. Nós pegamos a vítima, fizemos rondas no local e conseguimos capturar o mesmo. Onde a senhora vítima informou que foi roubado o celular e o mesmo ameaçou, segundo uma faca peixeira, insinuando a matá-lo a mesma. Essa faca foi localizada pela polícia, sargento? É, a faca não foi localizada, né? O suspeito foi conduzido até a central de plantões, onde alegou ser inocente. Você estava usando droga? Não. E a faca? Não tem faca nenhuma, não. E por que ela disse que você estava com a faca? Ela está avisando. A senhora acredita que ele pretendia vender o celular para comprar droga, já que ele é usuário? Porque ele é usuário de droga. Quando ele foi furtar o celular, ele estava com uma garrafa de cola na boca. A assessoria da Polícia Civil informou que ainda não há registro sobre essa ocorrência. Porque foi tudo resolvido lá, né? Às vezes o pessoal não quer nem ir para esta caixa, mas é bom, viu, gente? É bom registrar. É importante até para que a polícia tenha informações para mapear, fazer as suas estatísticas lá.